E aí chefe, mais tarde vai rolar aquela resenha lá, tá ligado? Convida os amigos todo dia aí, só depende de nós pro bagulho fluir, mano Vamos botar o bagulho em tudo em dia, já é? Já, irmão, mais tarde vai ver esse bagulho aí Vou dar um papo nos amigos aqui Traz o boldo pra nós e joga no balão, e vamos queimar Resenha rolando, as ideias brotando, tamo planejando pra tudo andar Traz o whisky energético, pra mente abrir Certeza no papo, foco no trabalho, depende de nós pro bagulho fluir Se não der pra ficar rico, nós faz outra tentativa O nosso plano é apenas mudar de vida Tira a onda de bacana, com as mais bravas do lado Torrando um duvidinho, que é vida de milionário O sofrimento deixa, nós cada vez mais fortes Nós dá valor a vida quando tá de frente com a morte Olhente a prova de balas, que é pra não correr perigo Sei que essa vida é foda, mas é bom ser envolvido O sofrimento deixa, nós cada vez mais fortes Nós dá valor a vida quando tá de frente com a morte Olhente a prova de balas, que é pra não correr perigo Sei que essa vida é foda, mas é bom ser envolvido Sei que essa vida é foda, mas é bom ser envolvido Mas é bom ser envolvido Traz o boldo pra nós e joga no balão, e vamos queimar Resenha rolando, as ideias brotando, tamo planejando pra tudo andar Traz o uísque energético, pra mente abrir Certeza no papo, foco no trabalho, depende de nós pro bagulho fluir Se não der pra ficar rico, nós faz outra tentativa O nosso plano é apenas mudar de vida Tira a onda de bacana, com as mais bravas do lado Torrando um duvidinho, que é vida de milionário O sofrimento deixa, nós cada vez mais fortes Nós dá valor a vida quando tá de frente com a morte Olhente a prova de balas, que é pra não correr perigo Sei que essa vida é foda, mas é bom ser envolvido O sofrimento deixa, nós cada vez mais fortes Nós dá valor a vida quando tá de frente com a morte Olhente a prova de balas, que é pra não correr perigo Sei que essa vida é foda, mas é bom ser envolvido Sei que essa vida é foda, mas é bom ser envolvido Mas é bom ser envolvido Mas é bom ser envolvido Mas é bom ser envolvido